Eu vou falar agora de um, eu vou mudar o assunto, a minha agulha agora do meu disco. Em relação a uma outra parada bem polêmica, eu tô fazendo meio que por tópico, né? É nem comum a gente conversar assim por tópico, mas hoje é porque é muito assunto que a Amanda aqui e aí a gente tenta organizar pra poder aproveitar bem o tempo. Em relação à questão do feminismo, né? A gente vê que também você atua ali dando a sua posição em relação a isso e tal. Você é bem enfática, bem clara. Mas eu reparo uma parada, você não é muito de tocar política, né? Porque a gente vê uma galera combatendo o feminismo e também, não que seja errado, ou até a pessoa tá se posicionando politicamente ali e tal. É legal, a gente tem o caso da Ingrid, né? Que tava com a gente aqui na live, que ela sempre se posiciona politicamente, a posição dela em relação ao antifeminismo e tal. E no teu caso já é um pouco, eu não vejo você, não sei se é eu que não tô vendo direito, mas é isso mesmo ou não? Você fala menos de política, mesmo se posicionando em relação ao feminismo, que tá meio ligado ali à esquerda e tal. Sim, tá ligado à esquerda à política de qualquer forma. E isso é uma observação que eu fiz e não bate ou é isso mesmo? Então, foi o que eu falei no começo, antes da gente iniciar o podcast. Eu sou equilibrada. Eu falo sobre política, mas intrínseco dentro da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma preocupação muito grande de transmitir pro meu público o excesso de informação de uma visão e deixar faltar em outra. Então, eu como pregadora gosto de falar sobre a política, mas dentro da Bíblia. Dentro de um posicionamento bíblico. Porque se eu falar excessivamente, respeito quem faz isso, tá? Não descredibilizo, pelo contrário, respeito, acho muito bacana. Acho de suma importância os jovens cristãos, eles terem o acesso ao conhecimento da política. Por muito tempo, os jovens, os crentes em si, ficaram calados nessa questão de política. Não falavam, não se posicionavam. Direito, esquerda, não sabiam de nada disso. Hoje em dia, pelo excesso de informações que temos na internet, a galera tem mais acessibilidade a esse tipo de conteúdo e ao conhecimento. Eu, particularmente, não gosto de pregar mais sobre essa visão da política porque eu posso acabar correndo o risco de faltar no conhecimento bíblico. Então, se eu ensino demais sobre política, eu deixo de ensinar o que a Bíblia diz e eu acabo sendo extremista de um lado e deixando falta no outro. Então, eu gosto de equilíbrio. Vamos falar sobre política? Vamos falar sobre esquerda, sobre direita? Vamos falar sobre posicionamento bíblico. Então, tem como falar sobre os dois ali, tendo um equilíbrio sem falar de mais nenhum e deixando falta no outro. É o que eu penso. É, vai, fala, Bíblia. Não, eu ia perguntar, como a gente pode manter esse equilíbrio? E eu digo assim, não só eu, mas quem está assistindo a gente, um jovem que está na faculdade, está no trabalho, como manter esse equilíbrio nesses ambientes, né? Política e ser cristão. Porque, hoje em dia, é muito mais fácil você ser taxado, né? Ridicularizado, né? Você é de direita. E aí, a pessoa já, tipo assim, não, já taxou que ele é de direita e acabou, não tem mais papo. Por mais que eu queira falar, olha, tem um culto. Não, não quero papo com você porque você não tem o mesmo pensamento político que o meu. Pergunta, como manter esse equilíbrio nesses ambientes? Você sendo um jovem cristão, uma jovem cristã. Declarado de direita. No mundo de esquerda. Olha, eu penso que ele não deve mudar pelo fato das pessoas não concordarem com a visão política dele. Eu já acho, eu acho, de certa forma, a ignorância da pessoa. Eu acho que tem como eu conviver com, conviver, digo, me relacionar, sendo na faculdade, no trabalho, com pessoas que divergem politicamente de mim, mas conviver como sociedade, como pessoas normais, entendeu? Você tem o direito de discordar. Eu sou de direita, eu, Amanda, sou de direita. Eu acredito que a direita, ela tem segmentos bíblicos, defende a família, é a favor de leis morais, em favor da família, e a esquerda, ela vai totalmente contrário àquilo que a gente prega. Mas tem como eu conviver com alguém que é de esquerda, respeitando as diferenças de ideologia. Você prega isso daí, problema é seu. Eu prego isso aqui e está tudo certo. Agora, eu não vou deixar de falar com você por causa disso. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa da sua divergência política. Então, eu vou ser quem eu sou, onde tiver que ser, na faculdade, no trabalho, no lazer com os amigos. Vou te fazer um convite para estar no meu culto. Vai ter um culto na minha igreja. Ah, eu não quero ir. Direito seu, tudo bem. Uma hora, uma hora, a gente vai se esbarrar de novo, vai entrar num assunto. Eu acredito que é questão de aceitação, não. É espaço. A pessoa precisa dar espaço para ouvir. Vou usar um exemplo, um exemplo muito básico. Nietzsche, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele falou que a questão do ateísmo, só um exemplo básico para vocês entenderem o que eu quero falar. A questão do ateísmo não é intelectual. Ele diz, ser ateu não é questão de intelectualidade, é questão de querência. Eu quero ser ateu. Eu gosto de ser ateu. E vou ser ateu. Então, não tem nada a ver com conhecimento. No caso, na visão dele, virou ateu porque quis. Entendeu? Então, não tinha a ver com questão de ensinamento. Eu sou crente, amo ser crente, mas se você me permitir falar da minha visão teológica, bíblica, a gente vai concordar. Agora, por que essa galera que é de esquerda não escuta o pessoal da direita? Só porque a nossa visão não bate? Não, porque eles não querem. Eles não se abrem porque não querem. Não é porque a visão bate, a visão da direita vai contra tudo aquilo que a esquerda prega. Não, é questão de aceitação. Não só de aceitação, mas de espaço, de oportunidade. Não quero e acabou. Não se abrem para isso. Entendeu? Mas tem como você ser equilibrado na faculdade, tem como você ser equilibrado na sua escola, tem como você ser equilibrado no seu trabalho sendo quem você é. Até que surja a oportunidade da pessoa que pensa diferente de você se abrir em determinadas horas e momentos para você expor a sua visão e ela expor a visão dela e a gente seguir. Pagando. A pessoa vê primeiro que você é cristão. É, pesa mais isso, o fato de você ser cristão. Às vezes não é nem tanto só ser o de direita, mas o fato de ser cristão. Ah, você é cristão, por isso que você é de direita e acabou. Entendeu? Pesa mais a cristão da religião mesmo. Associa, né? Exatamente. Posso fazer a pergunta clássica? Aquela clássicazinha de... O cristão pode ser de esquerda? Claro que não. Never. Jamé. Nunca. Mas existe. É, existe bastante. Existe, amiga. Existe muito. No meu Instagram tem um montão. Tem. Tem. Porque a gente aqui foi meio que malhado nisso, né? Tem gente que faz festa do Lula, cara. Do Lula. Ah, tá. Tem gente que faz. Pode falar sem problema. Tem gente que faz. Hoje o símbolo maior da esquerda é o Lula, não tem jeito. Ó, ontem eu estava numa festa de uma amiga nossa, minha mãe do coração. É. Managuete, se a senhora estiver vendo esse podcast. I love you, sarangue. A filha dela... Oh, meu Deus, eu acabei soltando. Perdão. É. Que? Acabou soltando assim na festa. Jesus do céu. Vai ter bem que minha. Ela soltou assim. Ela falou assim. Mãe, tira foto com L. Porque o nome dela é Lúcia. Mãe, tira foto com L. L. De Lula livre. Aí ela só está se brincando. Lula ladrão roubou meu coração. Falei o auge. Então tem essa galera aí que vai pra igreja, que lê a Bíblia, que escuta a mensagem, mas que concorda com a visão do esquerdismo, né? É, eu tenho um amigo aqui. Que é completamente desprovida de conhecimento bíblico nenhum, essa visão. Verdade, verdade. Eu tenho um amigo aqui do podcast que fez o aniversário do Lula, né? Pô, meu amigo, faz isso não. Foi. Eu estou aqui, foi. Ah, foi uma pegadinha. Foi uma brincadeira que a gente deixou. A gente fez um bolo do Lula. Bonito. Um bolo bonito. De 180 fatias. Todo vermelho. Vermelho, com estrela, montagem. Não, porque a gente está brincando. Porque ele é de esquerda, né? Tipo, ele briga também pelo movimento conservador. Não, é de direita. Não, é de direita, do movimento conservador. E aí a gente, para brincar com ele, fez uma festa do Lula. Ah, eu não quero nem imaginar a reação dele. Dentro da igreja. Dentro da igreja, é verdade. Pegou uma salinha lá. E colocamos o... Colocamos, é... Meu Deus. Pouco mortadela também. Pouco mortadela, tinha pouco mortadela. Foi. Em meio de salgadinho, a gente botou um pouco mortadela. Muito bom. Tchau, tchau.